Fala, alô Fredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, que maravilha esse trabalho que está sendo desenvolvido. Hoje, mais uma aula especial para você. Antes de a gente começar, dá um like aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e divulgar para todo mundo. Que biologia agora está tudo aqui no canal para você. E qualquer sete, qualquer segmento, vai fazer prova. Estuda aqui com a gente, divulga para todo mundo. E eu tenho certeza que você vai desenvolver um grande abraço. E olha essa pinheta. Agora a gente vai botar em prática os conceitos. Como é que isso ocorre em um organismo? Como é que isso ocorre na natureza? Olha para cá. Primeiro a gente vai classificar ele em hipertônico e hipotônico. O isotônico eu vou falar no final. Porque aí uma vez que a gente faz esses parâmetros extremos, o isol a gente vê que é regular tranquilo. Hiper, hiper, olha lá. Hiper quer dizer o quê? A mais tonicidade. Então quando a gente compara os tipos de meio, a gente sempre fala de fora para dentro. Então nesse caso aqui, eu vou ter alta concentração no meio que extracel. E uma menor, você já sabe que é os tipos de meio aqui, né? E uma menor concentração no meio, intracel. Beleza? Tranquilo isso? Fechado? Então hipertônico eu vou ter uma maior concentração fora do que dentro. A gente vai analisar aqui duas células. A célula animal. E depois a célula vegetal. A célula animal, o evento que a gente vai observar aqui, ele ocorre em todas as células. Todas. Mas a gente vai estudar com a hemácia. Primeira coisa que eu vou perguntar. Por quê? Por que a hemácia? Visto que ocorre da mesma forma em todas as células. Por que a gente estuda com a hemácia? Na prova pode cair uma questão dessa. Por que se estuda com a hemácia? É muito fácil e um conceito. O segundo é mais difícil. Beleza? Se ele perguntar na UERJ, por exemplo, se tem dois fatores ou duas características da hemácia que fazem com que ela seja utilizada nesse experimento. O primeiro é que ela já é vermelha. Colorida. Por que, Bilbil? Porque se eu for colocar um corante para colorir a membrana da célula, eu posso alterar a concentração do meio. E isso pode interferir no meu experimento. Então, por ela já ser vermelha, já facilita. Beleza? Tranquilo? Então, fica fácil eu enxergar as alterações que ocorrem nela. Porque ela já é colorida. Segundo, a forma dela. Ela é bicôncava. Está vendo? Então, por ela ser bicôncava, se ela ganhar água, ela incha. Se ela perder água, ela murcha. Eu consigo observar essa variação de forma mais simples. Se a célula já fosse redondinha, se ela inchasse, eu poderia não enxergar corretamente. Beleza? Tranquilo? Então, está aí o motivo de ser a hemácia. Então, eu estou falando de um meio hipertônico. Quer dizer que fora é mais concentrado do que dentro. Lembrando que estamos falando de osmose. Então, olha aqui. O que é que acontece? Se fora é mais concentrado do que dentro, o que é que vai acontecer com essa célula? Ela ganha água ou ela perde água? Presta atenção. Osmose é transporte de solvente. E solvente vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, essa célula ganha ou perde água? Muito bem. Ela perde água. Olha aqui. Foi ou não? Então, lembre-se, osmose, transporte de solvente do meio menos concentrado. Quem está menos concentrado? Dentro da célula. Para o mais concentrado. Fora da célula. Deu para entender? Tranquilo? Está com dúvida? Volta um pouquinho aí. Volta um pouquinho e vê aquele esquema que a gente fez desse lado. Beleza? Então, no que isso aqui ocorre? O que é que vai acontecer com esta célula? O volume dela aumenta ou diminui? Muito bem. Diminui. No que o volume... Porque ela está murchando, né? Então, ó... Olha o que acontece com essa célula. Ela fica assim, ó. Murchinha. Viu vendo a parada? Tranquilo? No que ela ficou murchinha. Diminuiu o volume dela. Mais a concentração agora que foi igual. Só que pode acontecer... Sim. E aí, qual não é o nome disso? O nome disso aqui, ó. É chamado de... A célula ficou plasmolizada. Então, plasmólise. Beleza? É isso? Só que para a hemácia tem outro nome. Crenação. Foi? Crenação. Deu que nem deu a parada? Tranquilo? Se eu pegar essa célula que murchou... Vai dizer que ela está murcha? Não. Vai dizer que ela é nada. Beleza? Ou plasmolizada. Se eu pego essa célula que murchou, perdeu o volume, e coloco ela em um meio hipotônico ou isotônico em relação à concentração inicial, ela recupera a água dela e volta à sua forma ou seu tamanho original. Deu entender? Se isso acontecer, o evento que a gente chama aqui, ó, é a deplasmólise. Foi? Então, cuidado com o seguinte. O que é a deplasmólise? É quando a célula recupera a água que ela perdeu antes. Então, a deplasmólise só ocorre em uma célula o quê? Plasmolizada. Então, anote isso. A deplasmólise é quando a célula é plasmolizada. Ocorre quando uma célula plasmolizada é colocada em um meio hipotônico ou isotônico em relação à concentração inicial. E o viu da... Calma, é um vídeo. Dá uma pausa. Foi? Aqui. Hipotônico ou isotônico em relação à concentração inicial. E ela recupera a água perdida. Cuidado! Ela só recupera a água perdida. Então, ela volta ao estágio normal. Viu? Vendi a parada. Tranquilo. Fechou? Não vai aumentar demais o volume dela. E o viu? E na célula vegetal? Olha aqui, ó. Você deve lembrar que a célula vegetal tem um envoltório. Muito importante. Externo a ela. Chamado de... Parede celular. E é uma estrutura rígida. Não é não? Então, está aqui, ó. Parede celular envolvendo externamente a membrana. Se eu pego essa célula aqui, ó. Vegetal. Do lado de fora, mais concentrado que dentro. Lembrando que na célula vegetal, eu não vou abordar isso agora, na aula de citoplyze, mas a gente vai falar sobre isso. Existe o vacúolo, que é o responsável por regular a pressão osmótica aqui, beleza? Então, o importante aqui é o que? Então, o importante aqui é o que? Menos concentrado dentro do que fora. Obviamente, essa célula o que? Perde água. Fechou? Só que no que ela perde água, ela diminui o volume dela. Olha como ela fica. Foi ou não? Então, mesma coisa, célula o que? Plasmólise. Tem nome específico para ela? Não, não. Célula não é massa. A única que tem a diferençazinha ali é massa. O resto é tudo plasmolizado, beleza? E aí, se eu pego essa célula, coloco ela em um meio hipotônico ou isotônico em relação à concentração inicial, ocorre o que? De plasmólise. Só que, calma aí, viu, viu? Na hemácia, você murchou ela todinha aqui. Por que é que ficou preso em alguns pontos na parede celular? Importantíssimo isso. Anote uma observação aqui. Obviamente, se acelerar, você dá um pausezinho aí. A célula vegetal, ao sofrer plasmólise, mantém a sua membrana fixa em alguns pontos na parede. Aí, abre parênteses e coloca plasmodesmos, o que facilita a deplasmólise recuperar o seu volume total. Por que isso? Olha pra mim. Se ela murchasse e viesse todinha pro cantinho aqui, na hora que ela inchasse, ela poderia não ocupar de novo esse espaço todo. Não pense isso num plano. Pense isso tridimensionalmente. Imagine que essa célula dentro do seu quarto aí, na sua sala, na cozinha, na casinha de sapé, murchou e foi pro cantinho. Se ela recuperasse o volume, se ela inchasse de novo, ela poderia não ocupar isso tudo. Então, pra garantir se ela se prende em alguns pontos específicos da parede, pra facilitar a recuperação do volume. Viu? Entendeu a parada? Tranquilo? Amarradinho aí? Então, hipertônico, a célula perde água. Beleza? Só pra colocar aqui. Né? Essa célula aqui, ó. Recuperou a água perdida. Da mesma forma aqui, ó. Fechado? Tranquilo? Belezinha, né? Aqui, ela tá com a mesma concentração agora. E diminuiu o volume. Beleza? E no hipotônico? Hipó, hipó, agora é o quê? Menor, né? Então, ó. No meio. Hipotônico. Agora, o hipó, hipó. Eu vou ter menor concentração no meio do quê? Extracel. E maior concentração, óleo. No infra. Todo mundo entendeu isso aí? Beleza? Fechado? Se a gente pega aqui a célula animal. Qual é a célula animal que a gente vai estudar? Tudo bem. A hemácia. Adoro isso. Porque eu pergunto aqui e você responde. Ai, meu carinho, eu tô sozinho aqui. Não precisava responder. Precisa. Participa. Beleza? Olha a hemácia aqui, ó. Hemácia. Só que agora fora é o quê? Menos concentrado do que dentro. Foi ou não? Deu dentro e a parada? Tranquilo? Óbvio. Transporte de solvente vai de onde tá menos concentrado pra onde tá mais concentrado. Então, entra água na célula. Foi? No que entra água na célula, o que que acontece? A célula incha. Sim, a célula incha é. Já ficou inchada, foi? Não vai dizer isso, não. Não diga, não. Está inchada, tá? Inchou a bicha. Não. Você vai dizer que ela agora está o quê? Torgida. Beleza? Aprenda essa palavra. Torgida. É uma forma mais sutil de você dizer que a pessoa o quê? Que isso? Não pense nisso, não. Olha a maldade. Aquela tia, aquela prima que você não gosta, que só vem no Natal pra comer. Você aparece imensa de burra. Você olha pra ela. Nossa, como você tá bom. Você não diga isso. Você vai dizer o quê? Nossa, como a célula tá torgida. Ela não vai entender. Ai, obrigada. Deu dentro e a parada? Foi? Então, torgida. Enchou. Só que raciocina. Eu disse que esse transporte ocorre até que as concentrações se igualam. Não foi assim? Imagine que mesmo entrando essa água aqui, a concentração não igualou. O que é que vai acontecer? Continua entrando a água. Continua entrando. Até que ocorre o quê? Estoura a célula chamada de quê? Plasmoctis. Plasmoctis. Foi ou não foi? Fala pra mim assim, ó. Plasmoctis. Plasmoctis. É o som da explosão. Você não pode esquecer mais nunca. Faça aí, vá. Plasmocti. Olha quem não faz ano que vem. Vai lá. Plasmoctis. Não é assim? Foi? Então, plasmoctis vai destruir a hemácia como um todo. Óbvio, isso ocorre com todas as células. Caso ela seja encontrada em um ambiente com a concentração menor que a dela. Devo entender a parada? Tranquilo. Já, já. A gente vai aplicar. Calma, medicina. Calma. Olha aqui. Então, tuzda, plasmoctis. Só que a hemácia tem um nome diferente. Então, plasmoctis na hemácia a gente chama de quê? Hemólise. Foi ou não? Tranquilo isso? Passinho? Então, hemólise. Agora, na célula vegetal. Olha o que acontece. Na célula vegetal existe ainda quem? Muito bem. A parede celular. A parede celular. Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, agora, a célula ganha água. Só que ela não vai o quê? Estourar. Porque, embora a concentração dentro ainda possa ser maior, a parede impede a entrada de mais água. Então, ela entrou a água. Ela inchou. Mas ela não consegue o quê? Estourar. Então, no máximo, ela só fica o quê? Turgida. Deu me entender a parada? Todo mundo aí? Tranquilo? Então, presta atenção no que eu vou lhe falar. Na vegetal, só vai inchar. Turgida, ela ficará. Não irá estourar. Não irá estourar. Tem musiquinha. Foi ou não? Bom, agora, a gente vai começar a aplicar isso aqui na prática. Como é que isso funciona? Se a gente for falar de prática aqui, olha lá. Na célula vegetal, é isso aqui mesmo. Mas, viu, viu? Como é que isso pode acontecer na minha célula, na minha hemácia? A hemácia está onde? No sangue. Se ela está no sangue, se eu variar a concentração do sangue de forma significativa, olha como compromete. Você vai fazer medicina. Entende o soro fisiológico que é aplicado direto na veia? A concentração dele é a mesma da concentração das coisas em massa. Porque se esse cara vier diluído ou concentrado, olha o que pode acontecer. Bota a água na veia diminuindo. Faz finão. Bota a lei. Faz finão. O Deus vai entender que tu vai morrer. Olha aqui, olha. As alterações que eu toco. O Deus vai entender a parada? Tranquilo? Fácil ou difícil isso aí?